Anota, faz uma flechinha aí pra baixo, pra cima, pra baixo, entendeu? Como que eu tô fazendo aqui, certo? Pra isso poder te guiar, você é uma folha de estudo aí, um caderno de estudo, coloca a data sua, a data que você viu esse vídeo, o tema do vídeo, entendeu? Vai documentando isso, vai fazendo tipo um diário de bordo, se você puder. Porque isso te ajuda muito. Depois, eu tenho um diário que é de uma professora minha que eu fiz um pouco de violão erudito. E eu tenho o diário até hoje. E é muito massa porque eu olho ali e falo, meu, tá marcado ali. E é uma riqueza, assim, eu tenho, falo, pô, valeu a pena ter anotado ali. Eu vi o que eu tava passando no instrumento. Depois eu escrevi um pouco, assim. Ah, tive facilidade pra fazer isso, tive dificuldade pra fazer isso. Aqui, 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 aqui. Entendeu?